Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. E em nosso estúdio nós recebemos hoje, para falar sobre internação compulsória dos dependentes químicos, a psiquiatra doutora Kellen Kinsui, que é médica psiquiatra, especialista em neurolinguística e recentemente fez uma atualização em Harvard sobre a dependência química. Obrigada pela sua presença, viu Kellen? Já faz tempo que eu estou tentando trazer você e hoje finalmente conseguimos. Recebo também Eduardo do Espírito Santo, que é terapeuta holístico, com formação pela FEBRACT, em parceria com a UNIFESP e que também é nosso aluno no curso de Direito da UNIFESP. Obrigada pela sua presença, Eduardo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Então, para começar, vamos fazer uma diferenciação entre os três tipos de internação, a voluntária, a involuntária e a compulsória. Ok, muito bem. As três modalidades de internações já estão previstas no artigo 6º, inciso 1, 2 e 3 da Lei 10.216 de 2001, sancionada pelo presidente Henrique Cardoso. Essas modalidades, todas elas, elas precisam de um parecer médico. Entretanto, para que a sociedade possa diferenciar uma da outra e saber como proceder em cada uma delas, a voluntária, no inciso 1, ela requer que o usuário queira a internação, que ele solicite a internação. Ou que um familiar dele, e eu, por analogia, cito o artigo 1768 do Código Civil, onde está descrito as pessoas que podem ser tutores, pais, os tutores, os pais, os cônjuges, para que eles possam, então, requerer essa internação, tanto na voluntária, como na involuntária, como na compulsória. No caso da involuntária, ela é sem o consentimento do usuário. Ela é solicitada por um terceiro. Esse terceiro, então, ele faz um pedido. Esse terceiro também pode ser as mesmas pessoas que você falou anteriormente. Esse terceiro são as mesmas pessoas. Podem ser os parentes. Podem ser os pais, podem ser os tutores, podem ser o cônjuge ou outros parentes. Um profissional da área da saúde que verifica o caso, ele também pode fazer isso aí? Pode, por exemplo, se o profissional da saúde, ele recebe ou ele visita, no caso da assistência social, dos postos de saúde, dos bairros, se ele verifica que essa pessoa... Esses agentes de saúde que vão às casas. Agentes de saúde, assistente social, enfim, qualquer pessoa que verificar que esse usuário, ele está colocando em risco a sua vida, que ele está colocando em risco a vida do seu parente, que é um caso de extrema necessidade ou de saúde pública, ele também pode requerer ao MP que faça o pedido à vara. Interessante observar que nós temos algumas dificuldades com relação à peça processual, falando em procedimento, para que então se conceda esse pedido. As pessoas normalmente estão acumulando o pedido de interdição com o pedido de internação compulsória. Eu penso que a interdição, ela tem que vir após o tratamento ser ineficaz, verificado isso, após o parecer médico, o parecer da instituição, correto? Então, aí sim, proceder esse processo de interdição, verificando se continua ainda a capacidade para determinados atos civis. Eduardo, por exemplo, vamos explicar assim para as pessoas que estão em casa, e tem um parente, um filho, um conhecido, que realmente está colocando em risco a sua vida, porque está mergulhado nas drogas, né? Como é que a pessoa deve proceder? Vai procurar um advogado, vai direto do promotor, vai na OAB, por onde a pessoa começa? Pega o fio da meada para poder internar esse parente ou esse familiar? Não. No caso da internação involuntária, ele pode pegar um parecer médico, isso é de extrema necessidade, isso é de extrema importância. Seria a primeira coisa o parecer do psiquiatra. Um parecer do psiquiatra, um parecer de um médico, um parecer de um profissional da área, para que ele, então, possa estar documentado. E aí, então, ele pode pedir para que os agentes de saúde, o SAMU, ou mesmo a equipe de resgate credenciada, regulamentada de alguma clínica, vá, então, faça o resgate dessa pessoa, leve para a clínica onde ela será internada. Mas não precisa de autorização judicial? Após isso, ela tem que comunicar o MP em 72 horas, que está internado involuntariamente um usuário naquela clínica, para que o MP, então, possa acompanhar o andamento de todo o tratamento até a liberação desse paciente no final do tratamento. Mas para o paciente permanecer em tratamento contra a própria vontade, então, nós temos que ter uma autorização judicial, em algum momento. Em algum momento, nós precisamos de autorização judicial. Na verdade, eu procuro colocar como uma colaboração, uma aceitação eficaz do Poder Judiciário e do Ministério Público. Porque, diferentemente da internação compulsória, onde é condição sine qua non, é condição específica, que antes de se fazer a internação compulsória, tenha-se a autorização, tenha-se um mandato judicial, tenha-se, porventura, uma sentença. Aí é que nós falamos em peça processual. O Ministério Público faz a peça processual, o promotor de justiça, encaminha ao magistrado, observando que esse endereçamento tem que ser a vara de família, e aí, então, o juiz vai se manifestar e conceder o pedido de liminar, sempre em caráter de urgência. Então, no caso, o familiar, ele pode procurar alguém da área da saúde mesmo, para deflagrar esse procedimento. Sem problema nenhum. Tem que ressaltar também que precisa ser realizada uma avaliação médica para avaliar essa real necessidade dessa internação compulsória. Não é toda pessoa que é usuária de drogas, então, que poderia estar sujeito a esse procedimento. Tem que ser... Em que casos, doutora? A gente recorre à internação compulsória quando já foram realizadas todas as outras terapêuticas, em nível extra-hospitalar e ambulatorial. Quando foram esgotadas todas as outras alternativas, daí a gente recorre. Então, quando o indivíduo perde aquele senso crítico, quando ele perde a autonomia de responder pelos seus atos, quando ele está colocando em risco a si mesmo e a um terceiro. Então, daí sim, a gente recorre quando ele tem aquele descuido já com a higiene, já não está tomando banho, já está na rua, não consegue comer. Daí sim, um familiar pode se responsabilizar por essa autonomia. E se um familiar fizer essa proposta, então, é o suficiente? Ou tem que ser assim, por exemplo, pai e mãe? Por exemplo, só a mãe quer fazer esse pedido. Procura alguém da área da saúde, procura o psiquiatra e fala, eu quero internar meu filho. Se um dos pais fizer isso, é suficiente? Após uma avaliação, uma avaliação médica, daí sim pode estar recorrendo. É claro que tem que ter uma cautela quanto a isso, né? Tem que ser feita uma avaliação séria e rigorosa para avaliar essa real necessidade, mas pode sim. Ô doutora, existe como fazer essa internação pelo SUS? Então, na verdade, existe sim como está fazendo essa internação pelo SUS. Porém, o Sistema Único de Saúde, ele não está total, ele não tem esse suporte necessário pela real demanda que tem. É uma demanda muito grande. Não tem leito suficiente para todos os que precisam. Não tem leito. E às vezes, muitas vezes, a gente faz uma avaliação, a gente avalia essa real necessidade e a hora que a gente pede a vaga, daí é um prazo que pode demorar até três meses. E quando essa vaga sai, o paciente já não quer mais fazer essa internação. E daí, quando a família recorre a uma internação compulsória ou involuntária. Eu, se permite me fazer uma observação, a questão da internação compulsória, o Estado de São Paulo, ele fez um projeto em parceria com o Tribunal de Justiça, fez uma parceria com o Ministério Público e fez uma parceria com a OAB. Dados do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Ministério da Saúde, até agora, dados atuais, nós tivemos mais ou menos cerca de 5 mil internações. Dessas 5 mil internações no Sistema Único de Saúde, nós tivemos cerca de 500, 600 internações compulsórias dentro dos requisitos e dos moldes que a doutora Kelly falou com muita propriedade aqui pra gente. Então, veja bem, e mais ainda, nós temos pouca disponibilidade de leitos. A última informação, a última pesquisa que eu tive, ela não é atualizada, porém, é uma informação válida, nesse momento em que nós estamos agora. Ela é uma informação de 2012, 2013, e que esses dados mudaram um pouquinho. Até essa data, nós tínhamos 518 leitos. Nós tínhamos específicos, o único para internação compulsória, e tínhamos 1.800 leitos, serve de 2.000 leitos no Estado, para a internação de outros casos de dependência química. Então, a internação compulsória, ela é um processo muito válido e que retira, ela beneficia, ela privilegia os direitos e garantias fundamentais. Esse é um ponto que eu queria comentar com você e com a doutora também. Existem várias teorias ou doutrinadores que fazem objeção à internação compulsória, alegando, em primeiro lugar, que isso fere o direito à dignidade. Também, eles alegam que, como é um procedimento que não tem contraditório, haveria aí uma violação constitucional. Outra coisa que se argumenta é que esse artigo da lei é para doente mental e que o dependente químico não é doente mental. Então, aqui estaria havendo uma extrapolação daquilo, uma interpretação, vamos dizer, ampliada da lei, o que não seria permitido no caso de restrição de direitos. Também argumentam que a internação compulsória não é efetiva porque a pessoa ainda não introspectou aquela mudança para a vida dela. Então, que ela vai sair dali, ela vai voltar a usar a droga ou o álcool, então que não haveria efetivamente nenhum benefício. Como é que vocês responderiam a essas objeções com a experiência que vocês têm de vivenciar esse problema? Primeiro de tudo, eu acho difícil a gente falar em violar algum princípio num paciente que ele está com o seu senso crítico prejudicado. É difícil a gente avaliar alguns desses princípios num paciente que não está com o pensamento organizado. Então, eu acho muito viável, eu acho que é uma ferramenta importante na dependência química, a internação compulsória e muitas vezes é realizada a internação compulsória ou involuntária mesmo. E no meio do tratamento, após o processo de desintoxicação, após o processo de abstinência, o paciente passa para uma internação voluntária. Porque ele adere ao tratamento, ele aceita a doença e no meio do caminho muitas vezes já cumpriu aquele processo de desintoxicação e o próprio paciente assina e decide ficar na clínica porque quer ajuda. Porque conseguiu ver uma luz no fim do túnel, conseguiu ver que ele está se sentindo bem com a medicação, onde os familiares voltaram a frequentar, a estar por perto, a ter o apoio da família. Então, muitas das internações começam como compulsória e no meio do caminho passam por uma internação voluntária. E você acha assim, existe alguma diferença entre o que entra por conta própria, que seria o voluntário, e o compulsório em termos de índice de recuperação? Claro que quando a gente fala numa internação voluntária, onde o paciente está disposto a pedir aquela ajuda, onde o paciente está disposto a aderir ao tratamento, não tenho dúvida para falar que é mais eficaz. Por um outro lado, a gente também pode reverter esse processo. Se ele for internado numa clínica onde tem um suporte adequado, onde é feito todo um tratamento psicológico, a gente pode reverter isso. Existem pacientes que fazem tratamento de internação compulsória e que hoje estão abstemios, que estão trabalhando produtivo com suas famílias. Existem pacientes também que foram realizados numa internação voluntária e que hoje, infelizmente, não teve uma boa resposta. Então, não tem um parâmetro para a gente estar... Entendi. Você tem algum índice, por exemplo, porcentagem de pessoas que conseguem se recuperar? E qual seria a variável mais importante para a obtenção do sucesso num tratamento desse tipo? Olha, a recuperação, infelizmente, esses índices ainda estão muito baixos, tá? Então, mas por que que eles estão muito baixos? Porque não adianta fazer a internação, a fazer todo o processo de desintoxicação, sendo que quando o indivíduo sai, ele não tem um suporte adequado ambulatorial. Então, é todo um processo que tem que ser realizado. É um tratamento para o resto da vida. Às vezes o paciente chega para mim e fala, doutora, então quer dizer que eu vou tomar remédio o resto da vida? Não, não vai tomar o resto da vida, mas o tratamento é a longo prazo, tá? Então, assim, se a pessoa sai daquela clínica e ela tem um suporte familiar importante, ela tem disponível a medicação, ela tem disponível o tratamento psicológico e psiquiátrico, lógico que vai ter uma melhora. Agora, que porcentagem hoje que a gente pode falar que tem esse suporte? Não tem. Essa questão da droga, Kelly, é muito complicada. Porque a gente vê, assim, quando a pessoa começa, a família toda apoia, né? Às vezes até se organizam para pagar o tratamento, aí a pessoa reincide. No fim, a pessoa se vê sozinha porque ninguém mais quer apoiar, ninguém mais acredita na pessoa. E aí, outro dia eu estava vendo sobre a Cracolândia, né? Que é bem interessante, assim, a sociedade quer tirar aquilo da frente, né? Eles querem fazer uma higienização e não querem mais ver aquilo na frente. Eles querem que a pessoa simplesmente não esteja ali, porque é ameaça, porque incomoda, porque... Nós vamos falar no segundo bloco sobre a questão da criminalidade que vem associada a isso. Só que, por outro lado, busca-se uma medida muito imediata, né? Eles acham que a pessoa sai dali, fica 15 dias e pronto, o problema está resolvido, né? O problema não é tão simples. Aliás, é um dos problemas mais complexos, eu vejo, de saúde pública e que impacta depois em muitas órbitas, né? Social, a questão da violência, da criminalidade. É uma teia, é bastante complexa a solução, né? Primeiro de tudo, a gente tem que mudar o pensamento da sociedade, né? Porque a dependência química é uma doença. É uma doença reconhecida, tá? Ela tem o CID, ela tem o Código Internacional da Doença. Não é uma fraqueza de caráter. Não é uma fraqueza de caráter. E quando a gente fala na dependência química, toda uma família adoece. Sem dúvida. Então, você precisa de um suporte familiar para essa família, né? E precisa ter coragem para encarar o fato, né? Já aceitar sem preconceito. Mas é muito mais fácil a gente tampar o sol com a peneira, né? Na verdade, o dependente químico hoje na sociedade é visto como expurgo, né? Da sociedade. É, é isso que eu estou te falando, né? Parece que vamos tirar da frente esse problema e pronto. Como se aquilo fosse se solucionar magicamente. Quando, na verdade, é decorrência de um monte de outros problemas, né? Que envolvem aí a educação, mesmo família desestruturada, enfim. É um fato bastante complexo. Nós temos que dar uma pausa para o intervalo. Daqui a um minutinho a gente volta. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo sobre a internação compulsória dos dependentes químicos.